Hoje, durante essa operação em Três Pontas, um fato inusitado chamou a atenção dos moradores. Você vai ver nas imagens aí, esse aí, ó, esse que aparece nas imagens é o Ivan. Ele tem deficiência intelectual e é apaixonado pela polícia. O rapaz mora perto da delegacia e conhece todos os policiais da cidade. Hoje, ele foi convidado para participar por alguns momentos da ação. Ele sonha em ser polícia, ele sonha em ser um policial. E levou, inclusive, a arma de brinquedo dele pra operação, ó lá, foi dentro da caminhonete lá, você viu que bacaninha? Ah, que bacaninha! Palmas aí, viu? O pessoal da polícia civil aí de Três Pontas aí, que é amigo do Ivan. Ó lá o Ivan, ó lá, arrumou um crachá de polícia, tá com a arma dele junto, tá na operação, tá vendo? Mano, tem que ter muita gente com coração, enquanto tem muito bandido, tem gente com coração bom, inclusive policiais também que convidaram o Ivan pra participar, viu? Parabéns a vocês aí.